E moradores do bairro Poço Rico, aqui em Juiz de Fora, chamaram a nossa equipe para denunciar um buraco aberto em uma das ruas do bairro. Olha só, gente, você que mora aí na sua comunidade, no seu bairro, pode enviar aqui a sua sugestão para a gente, como o pessoal do bairro Poço Rico, na zona leste, aqui de Juiz de Fora, fez com esse buraco no bairro. Que além de levar muita poeira para as casas, pode começar a provocar acidentes. Eles disseram que há 10 dias a situação está complicada. Vamos ver. Por o artesanato devido à poeira. Muita poeira, muita, muita poeira. Quando chove é a lama, né? E sem contar os riscos de acidente, porque muitos carros passam e ontem mesmo um quase veio aqui dentro da loja. O buraco começa no início da rua e vem até o cruzamento. Segundo os moradores, ele foi aberto pela Cisama para passar uma rede de água. As pedras soltas e a terra são risco para pedestres e motoristas. Agora, esse buraco está bem em frente à Secretaria de Obras. Alguns veículos passam em alta velocidade. Corre muito risco de acidente, né? Já aconteceu várias vezes a gente estar aqui trabalhando e o pessoal passar aqui e vai derratar por causa desse caquinho. Os comerciantes contam que a prefeitura tem jogado água na rua três vezes por dia para amenizar a poeira. Também é um desperdício, né? Já que a gente está economizando nessa crise toda de água, o caminhão tem que passar durante três meses para poder se ameniza. Não resolve. Ameniza. Comerciantes e motoristas dizem que o buraco está aberto há cerca de dez dias e ressaltam o risco de acidentes. Olha só, esse buraco está tumultuando a situação. Já vi muita gente parando e freando aqui, quase batendo na traseira de veículo. Um transtorno para os moradores do bairro Poço Rico. Agora, o bairro Poço Rico, gente, funciona no cemitério municipal, o comércio é um bairro super movimentado que liga a Zona Leste desde hoje fora ao centro. Isso é muito comum. A prefeitura tem feito serviços que são de praxa aí do departamento, mas acaba que fica para outro departamento aí, né? Tapar os buracos, para não ter essa poeira, para não ter essas britas. Olha só, um ônibus passando devagar aí. Em nota, a CESAMA informou que as obras serão retomadas na próxima segunda-feira. E a previsão é de que sejam concluídas até quarta-feira, dia 26. Agora, tem que fazer alguma coisa. São veículos pesados, como esse caminhão que está passando. Todo mundo passa muito devagar. Agora, quem mora nessa via aí, deve ter muita poeira, com certeza, né? Vai ter que limpar a casa todos os dias. Todos os carros sobem a poeira. Sobre a água usada na rua, a CESAMA informou que a água não é potável.